Olá amigos, paz e alegria em todos os corações, nem tudo que parece é, e hoje o caso aconteceu também na minha cidadezinha de Patamuté, que vocês estão vendo aí a nossa igrejinha. Pois bem, minha mãe que contava com muita graça esse caso, nós tínhamos um sítio ali um quilômetro depois ali da cidadezinha, e antes de chegar no sítio tem uma baixada assim, como se fosse um riachozinho ali que a gente passava a pé por ali, e naquele dia minha mãe e meu pai e outros irmãos vieram para a cidade, para a cidade ali de Patamuté para fazer a feira, e quando foi de noite voltaram, ficaram o dia todo na cidade e voltaram à noite, e quando chegaram na baixada, antes de descer a baixada, quando eles olharam, aquela lua estava muito clara, muito bonita, lua cheia mesmo, mas quando eles olharam para a nossa casa do morro ali, dava para avistar, eles viam um monstro que se abria assim toda hora, como quem quisesse pegar alguém, como quem quisesse atacar um monstrão bem negro assim, uma figura esquisita. Aí meu pai quis ir, minha mãe, não, não tem jeito, nós não vamos não, porque a gente não sabe que bicho é esse que está ali, vamos voltar para a cidade. Aí voltaram para a cidadezinha, chegaram lá, avisaram para as pessoas, aí todo mundo saiu juntos, foi a cidade quase toda para poder ver que monstro era esse que estava lá. Quando chegaram, do mesmo jeito, estava lá aquela figura abrindo-se, abrindo-se de alguma maneira ali diferente que mostrava, poxa vida, se a gente chegar ali ela vai pegar, mas o pessoal já estava armado, peixeira, revolve, faca, porreta e tudo, e desceram para enfrentar o monstro. Quando chegaram lá, o que tinha acontecido? Meu irmão, que todo mundo conhecia como reis, o Pedro, que era muito danado, ele pegou um urubu durante o dia, amarrou o urubu pelo pé e amarrou numa árvore que tinha à frente de casa. Todas as vezes que o urubu tentava sair para voar, que fazia assim com as asas, a lua batia ali e fazia uma sombra na parede da casa que parecia que era um monstro que estava fazendo assim. Olha só, pessoal, que coisa, né? Todo mundo assombrado por causa do desconhecido, por causa que não usaram a razão para ver que monstro seria aquele que poderia aparecer ali. Então, eles contavam isso que mobilizaram a cidade toda para ir pegar esse monstro, que quando chegaram lá era um simples urubu que fazia sombra com as asas e o pessoal pensava que era um monstro que estava querendo pegar alguém. Então, esse caso que aconteceu lá com a minha família, é claro, ele nos remete primeiramente ao medo do desconhecido. Você não sabe o que está ali pela frente. Só que nós podemos descartar o medo também. Nós temos que encarar o medo como um sentimento defensivo que ele é útil para nos precaver de possíveis enganos. Enganos esses que nos levariam a cometer desatinos, nos levariam a alguns problemas. Contudo, seja qual for o motivo que nos leva ao medo, nós temos que analisá-lo. Analisá-lo sobre o crivo da razão. Aquilo tem sentido de ser? Porque quando a gente trabalha a razão, isso vai nos possibilitar tomar a decisão correta. Ou seja, devo evitar aquilo ou devo prosseguir? Então, é importante sim o medo, mas ele tem que ser sempre usado dentro da razão, para ver se está certo ou não. E a morte é um exemplo disso. Pois a maioria dos homens a temem, principalmente porque não param para estudar o seu significado real. A gente não para para ver o que realmente é a morte. Porque a mortalidade é intuitiva na mente de todos os homens, de todas as pessoas. Contudo, muitos têm verdadeiro pavor por não acreditarem na imortalidade da alma. Por não acreditarem na imortalidade da alma, têm medo da morte. E a doutrina espírita, ela nos esclarece esse fenômeno, quando ela nos ensina claramente o que acontece nos dois mundos. Tanto nesse mundo, como no mundo espiritual. E quando nós possuirmos essa consciência, não tenhamos dúvidas. Nós encararemos a morte com naturalidade. Porque, de fato, ninguém morre. Ou melhor, podemos até desencarnar. Mas o espírito sobrevive, porque o espírito é eterno. O espírito não morre nunca. Então, nós continuamos sempre. E temos a certeza de que o medo é causado por não sabermos o que nós iremos encontrar do outro lado. Esse é o principal motivo do medo. Encontraremos luz? Ou encontraremos sombra? E tudo depende de nós. Se nós quisermos luz, nós precisamos viver uma vida voltada para o bem. É como diz o refrão da nossa música na trilha das virtudes. Os homens nascem sempre para o bem. Nós temos um caminho a trilhar. A vida nos ensina a todo instante que a luz vem das virtudes que devemos praticar. Então, se nós praticarmos virtudes, nós vamos para a luz. Esse é o segredo. Então, meus irmãos, a vida não é um acidente que pode ser explicado somente pela biologia. E nem uma jornada de lazer. Nós não estamos aqui num parque de diversão. Se nós viemos para a terra, é para aprender, trabalhar, nos aprimorar moralmente. E, consequentemente, voltar para o verdadeiro lar que fica no plano espiritual. É lá que nós poderemos viver sem as limitações que nós temos aqui na terra. Quando nós estivermos convictos da nossa missão na terra, e conseguirmos cumprir essa missão, é claro, nós estaremos preparados para um retorno com equilíbrio e sem medo. Não nos esqueçamos que a fé raciocinada supera aquela sensação de temor, aquela sensação de angústia que a maioria das pessoas sentem apenas por pensar na morte. Enfim, vamos ter paciência e vamos rogar para que um dia nós possamos entender, de fato, que a morte é como um passaporte que nós usamos para viajarmos para uma nova vida. Paz e alegria em todos os corações, meus irmãos. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Tchau, 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 tchau.